E aí, pessoal, tá pronto já? Sim, sim! Sim, sim, sim! Já tá quase pronto! Enquanto o Marquinho chegar, ele não vai nem acreditar! Ah, ele vai ficar tão feliz! Muito! Salve, galera! Tudo bem com vocês? Sou o Pierre Start! E, pessoal, o vídeo de hoje é Rico vs Pobre Aniversário, beleza, pessoal? Porque vocês pedem muito e hoje a gente resolveu fazer pra vocês! Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum de novo aqui no canal, beleza, galera? Então fiquem com esse vídeo aí, que tá insano! E não esquece de ajudar mais a inscrever no canal pra chegar a 8 milhões de inscritos! Valeu, tamo junto e fiquem com o vídeo! 12 anos, gente! Peça a surpresa do Marquinho! Não derruba no chão, gente! Só tem esse! E aqui! Ai, meu Deus! Ele não vai nem acreditar, né? Tá na hora já de colocar a carne no fogo! Ai, vamos lá! Vamos, vamos! Bota, bota! Aqui é um churrasquinho hoje! Salsichão! Tem a linguiça no Brasil inteiro! Aqui a gente fala salsichão! E umas tulipinhas! Vem, vem, Crisão! Vamos! Vamos, vamos! Ai, que delícia! Pena que tem pouco carvão, né? É, mas dá, Crisão! Não é muito pouquinho, ó, Põe! Foi só que o dinheiro deu, né? Porque a gente comprou um presente de aniversário dele! Ai, é verdade! Como a gente sabe! Ó o salzinho aqui, ó! Ó o salzinho! Ó, 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 ó! Aquele carinha que foi aqui, não! Aham! Joãozinho, não chega perto do fogo, tá? Não, tá! Um pouquinho, mas tá pronto! Vamos entrar! Daqui a pouco tá chegando! Vamos, gente, entrar! Vê se não tá vindo da rua lá, da esquina! Ainda não! Ainda não? Não! Vem, vem, vem! Ai, vamos entrar! Eita, lasqueira! Hoje a festa vai ser boa! Crianças, vocês estão animados pro Marquinhos chegar? Sim! Já estão segurando os presentes! Que irmãozinhos mais fofinhos! Mas tá faltando uma coisa! Cadê o bolo? Crislane, cadê o bolo? O bolo tá aqui, amor! Aê, Crislane! Olha que lindo! Que bolo delicioso! Ó o dedinho, dedinho! Não, Tom! Hum, que delícia! Não vou colocar, né, amor? Já coloca, ele tá chegando já! Jaime! Sim, senhor! Jaime, como você sabe, eu fiz a minha festa de aniversário de 12 anos, né? Sim, senhor! Estava muito bonito, hein! E me diz uma coisa, aquelas pessoas todas que estavam lá, eram seus parentes? Alguns eram colegas de escola e outros eram os amigos. Que legal! Que legal! Que legal! Você chamou os colegas de escola. É! Então, o que vai fazer hoje? Que eu tô vendo aqui que tem um monte de presente e tem duas crianças aqui, o Riquinhozinho e a Helena. Hoje nós iremos abrir presentes de aniversário. Presentes de aniversário? Sim! Nossa, que legal! Mas voltando a falar da sua festa antes, o que você mais gostou da festa? O que eu mais gostei foi, tipo, todo mundo que estava lá, sabe? As pessoas, os amigos, todo mundo. Entendeu? Ah, sim! E qual momento foi mais legal? Foi na hora de cantar Paravéns. Um, dois, três, parabéns! Cantar Paravéns, né? Foi legal! Foi tão bonito! Um monte de gente cantando. Então, Jaime, cheio de rolação e bora começar! Bora, bora, bora! Qual que você vai abrir primeiro, hein, chefe? Vai ser aquele azul ali, ó! Tem que botar o dozeaninho virado pra porta pra ele ver. Ah, é verdade. Arruma esse bolo, Kislaine. Meu Deus, gente! Ele tá quase chegando. Eu vou lá ver que eu acho que já tá na hora dele chegar. Vamos ficar... Tem que apagar a luz, né? Será que a gente apaga a luz? Vamos apagar a luz. Peraí. Ó, vamos apagar a outra aqui. Quando eu cheguei. Quero ver a cara dele. Isso, fica sentadinho aí. Vai, 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 vai! Eu vou lá ver se tá chegando. Ai, meu Deus. Ai, tem mais que o Marquinho não tá chegando. Marquinho! Como é isso? O que você tá fazendo aqui, Marquinho? Ah, pai, eu cheguei embora nesse churrasco. Porque você me avisou que chegou. Faz tempo que você tá aí? Não, eu cheguei agora, pai. Ó, tá quase pronto, tá, filho? Tá. Filho, nós vamos ter que entrar. Vem aqui. Ô, pai, mas por que churrasco? É um negócio, depois eu te conto. Eu vou ter que tampar teu olho. Por quê? Tampa teu olho aqui. Ai, pai, eu não gosto muito de ir preso. Vai indo, filho, vai indo. Chegou, chegou. Chegou. Vai, vai. Pera aí, Marquinho. Tá tampadinho. Pera aí, Tony. Vira de coça, Marquinho. Fecha a porta e ligar a luz. Pera aí. Pera um pouquinho, Marquinho. Pera um pouquinho. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Não, não olha, tá, Marquinho? Meu Deus. Não, não tá acontecendo. Não tá acontecendo, não. Fica de costa. Tô te filmando, Marquinho. Tá. É que eu liguei a luz. Vou ver se ela tem a sua enxão. Tá. Marquinho. O quê? Tu fica aí, tá? Quando eu falava te virar, tu vira. Não olha ainda, Marquinho. Marquinho, no três você vira, tá? Um, dois. Três. Parabéns pra você Nessa data que... Muita felicidade Muitos anos de virar Obrigado, gente. Marquinho. Faz um pedido e pode apagar as velhinhas. Tá. Não pode faltar pra ninguém. Pronto, pai. Um, dois, três. Vamos, pai. Marquinho, o que é que você tem a dizer? Pai, eu amei. Muito obrigado, pai. Muito obrigado, mãe. Meus irmãos. Sempre estarem comigo. Muito obrigada. E o principal agora é para quem você vai dar o seu primeiro pedaço de bolo. Primeiro pedaço de bolo. Não vale pedir, gente. Pode cortar o pedaço, hein? Tá. Vamos ver o Marquinhos cortando. Corta, Marquinhos. Vamos ver se o bolo é gostoso. Ué, que gostoso. Quer comer, Joãozinho? Olha, esse pedaço tá bonito, hein? Marquinhos que vai ser o primeiro. Ah, eu tô comendo. Meu Deus, Marquinhos, deu um pedaço tão grande. Tem mau churrasco ainda. Vamos ver. Marquinhos. Para quem vai ser esse primeiro pedaço de bolo? E eu já sei. Vai ser para minha mãe. Obrigado, filho. Minha rainha que sempre cuida de mim, faz tudo por mim. Ah, que lindo. Parabéns. E você merece o dobro, né? Obrigado. Então dá mais um pedaço. Qual que você vai abrir primeiro, hein, chefe? Vai ser aquele azul ali, ó. Olha que irmã prestativa que você tem. É. Esse azul. Vamos ver esse presente. Meu Deus! Mentira. Olha que chuteira top da Puma. Mano. Nossa. Essa chuteira não é aquela do Neymar? Está fazendo a propaganda, eu acho. Verdade. Olha que top. Bem bonito. Vai bater uma bolinha da hora, hein? É. Qual o próximo presente que você vai abrir? Esse é o próximo. O próximo vai ser o do Grêmio. Grêmio? É. Você é a gremista, chefe? Claro, né? Com certeza. Vamos ver o que tem aqui. O que será que é, hein? Vamos ver. O que será que tem? O que será que tem, hein? É difícil. Nossa, que top. Mano. É uma camiseta do Grêmio. Olha que top. Mano, que bonita. Bonita, hein? Gostei dessa camiseta, hein? Dá até para o teu vizinho, que é jogador do Grêmio, autografar ela, hein? Ah, é verdade. Qual o nome dele? Cânima. Uhum. Essa aqui, ó. Top. Lina demais, top. Enquanto que vocês comem, eu vou lá ver o churrasco. Vai queimar. Vai, 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 vai. Que bonitinho. Todos comendo o bolinho. Hum, bom. Vamos ver o recheio do bolinho. Hum. Muito bom, ó. Muito bom. Nunca comi um bolo tão bom. Tá bom, Crisone? Gostou, Marquinhos? Amei. Marquinhos, chegou a hora dos seus presentes. Meu Deus. Esse é o meu presente, Marquinhos. Ai, vamos ver o presente da mãe. Ai, meu Deus. O que será que é? Eu não sei. O que será que é, Marquinhos? O que será, gente? É, o papel é gigante. O que será que é que é, Marquinhos? Foi eu que iria. Uau, que roupa bonita. Marquinhos, uma nova blusa. Nossa, que bonita. Não dá pra tirar essa pra lavar, né, Marquinhos? Depois, 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 Marquinhos. Vamos ver mais. Tá quentinho. Quem vai ser o próximo do presente? Eu. Aqui está o meu presente. Uau. Ah, o presente dela é pequenininho. Será? Esse eu não vi. Eu adoro presente pequenininho. É presente pequenininho, mas o amor é grande. Aê. Ai, que linda, filha. Ai, que legal. É uma moeba. Deixa eu ver, Marquinhos. Olha, a moeba que brilha no escuro. Agora, vamos abrir qual? Próximo vai ser aquele ali, ó. O Art World. Esse? É. Olha. Tem uns desenhozinhos de um tênis aí, né? É. O que é isso? O que é isso? Nossa, que calça top. Olha isso aqui. Mano. É de basquete? É do Jordan? Uhum. Que top. Essa calça também tem esse casaco muito bonito. É um conjunto, hein, chefe? Verdade. Isso aqui é massa. Você vai ficar mó bonitão, hein? Nossa. Tem mais alguma coisa aqui dentro, hein? Sério? Olha ali, ó. O que é isso? Nossa, que camiseta bonita. Olha isso aqui. Da NBA. Jordan. Top, hein? Nossa, essas camisetas são muito bonitas, né? O que você acha de experimentar rapidinho o conjunto? Bora, com certeza. Chefinho, está pronto? Com certeza. Vamos ver. Uau, chefe. Olha que bonito que foi. Ficou bonitão, hein? Vamos ali vendo o espelho aqui, ó. Ficou. Ficou. Top. Bem top. Combinou também com o Jordan. Pode continuar, então, com ele, né? Ficar com ele. Claro. Acostumar. Essa aqui, vamos deixar aqui junto com o Grêmio. Beleza. Qual o próximo presente? Próximo presente, eu acho que vai ser aquele lá, ó. Qual? Dos bichinhos ali, Osmo. Isso que eu alcanço. Tá, alcança ali, então. É a sacolinha do... Sacolinha bonitinha, né? É, eu ia falar que ficou queimou, mas não é. Aí, vamos ver. Todo mundo curioso para saber o que tem aí dentro, hein? O que é isso? O que é isso? Não, mentira. Nossa, isso aqui é muito legal. Mentira. É, aquelas, tipo, a fantasia que tu coloca, sabe? Fica como se fosse um dinossauro, você. Caramba, que da hora, mano. Isso aqui é muito top. É top, né? Ali, ó, o negocinho para montar. Eu acho que você vai ter que experimentar também. Claro, com certeza. Bora lá, então. Então, bora. Vamos ver. Ele vai virar um dinossauro, gente. É muito legal. Segue perto. Sim. Segue perto. Olha aí, brilha na luz neon. Marquinho. Marquinho. Eu acho que essa é a sua primeira moeba. Verdade. Ela não gruda. Depois a gente parou de fazer slime, né? É. Não, essa aqui não gruda. Essa não gruda. Essa pode brincar no cabelo. Não, né? Agora o próximo vai ser o Joãozinho. Ai, que lindo, Joãozinho. Parabéns, Joãozinho. Toca aí, Joãozinho. Que será, hein? Olha o presente do Joãozinho. Esse aqui é o que usava mais ansioso. Boa, Joãozinho. Que será, Joãozinho? O que sabe? Vamos ver. Ué? Tá escrito BB? O que é isso? Eu já sei. Vai, Marquinho. Eu também. Marquinho. Que tênis show. Eu nunca tive um tênis tão bonito. Dá uma batidinha ali. Deixa eu ver aqui. Ele tem um segredo, Marquinho. Olha. Bate na sola dele, embaixo. Vamos fazer o seguinte. Coloca no pé primeiro. Já coloca no pezinho para ver se é o seu número. Marquinho em calça 35. Uau, ele brilha. Ele brilha. Bonito. Tem de luzinha para os grandes agora, hein? Caramba, mano. Até eu queria um para o meu pezinho. Eu também. Eu também. Olha, que legal, gente. Olha. Vamos lá. Ei, que legal. Que top, mano. Dá para fazer até umas dancinhas. Sabe uma dancinha? Não sei muito. Bibi. Nove. Top. Esse aqui foi o tênis mais lindo que eu tenho. Verdade. Está pronto, chefe? Estou. Vamos ver. Ah, que isso? Que isso? Olha aqui. Meu Deus. É muito legal isso aí. Aham. E fica muito engraçado. Chefe, que da hora. Ele já vai me pegar. Eita. Olha lá, vou correr lá atrás. Meu Deus. Olha, fica aí que eu vou voltar. Tá. Eita, lasquei. Viu que top? Top. Chefe, está dançando? Tá. Então, qual o próximo presente que você vai abrir? Agora eu vou dar uma pelada, tá? Próximo presente vai ser... Ah, eu acho que vou pegar esse aqui, na verdade. Esse aí. Eu não tinha visto esse aí. Embalagem de frutas? Será que é um monte de fruta? Será? Um monte de limões. Aproveita e já vou comer aqui. Vamos ver. Não acredito. Outra? Do Ali. Nossa, essa é muito legal também. Verdade, Jair. Muito top. Tá, depois tu experimenta essa. É. Vamos abrir outro? Bora. Agora eu vou falar de verdade. Vai ser aquele lá. Esse grandão aqui. Esse grandão? Sim. Meu Deus. Nossa, parece que alguma coisa... Tipo, alguma coisa sem que não fosse tipo de um brinquedo, sabe? Sim. Alguma coisa mais diferente. Abre aqui na mesa. Tá. Vamos ver. O que é isso? Meu Deus. Olha ali. Hã? Espera, você tem alguma coisa de Homem-Aranha? Nossa. Que bonito. É o quadro do Homem-Aranha. Parece do filme? Olha isso aqui. Mano. É que eu tô pra tirar esse papel. Chefe, que presente bonito, hein? Verdade. Até eu queria ganhar um desses. Nossa, é muito bonito, olha. Muito legal, senhor. Verdade. Qual o próximo presente? Qual o próximo presente? É um que é vermelho. Esse aqui. Esse aí. O que será que tem nessa sacolinha, hein? Não sei. Vou ver agora. Olha, é uma roupa. Olha. Um shorts, tá? Shorts esporte, eu acho. Uhum. Não é o que eu tô pensando, né? Nossa, que top. Legal, hein? É uma roupa de futebol. Futebol. Uhum. Eu acho que é pra goleiro isso aqui, né? Parece. É pra goleiro. Quando for jogar no gol também. É legal. Gostou? Muito top, amei. Parabéns. E agora? Agora vai esse aqui. O grandão. Tem mais? Tem mais um presente, que é o do papai. Opa! Esse parece um formato... Esse é esse formato. Vai abrindo, abre aí que tu vai abrindo. Nossa, que legal. É uma bolinha. Ó, vou testar. Tá, vou comprar. Tu pode tirar ela desse gancho e fica uma bola de verdade. Ó, três, quatro, cinco. Boa. Gostou, meu filho? Pai, gostei. Mas tem que brincar lá fora, né? Deu de casa com bola. Não vai quebrar os anel do tamanho, hein? Ó, pai. Oi. Boa. Ai, ai, ai. Esse grandão aí, hein? Esse aqui é o que eu tava mais esperando. O que será que tem? Posso? Você que tem. Vamos ver. Vai. Vamos, todo mundo ajuda, vai. Oh, meu Deus. Uou, o que é isso? Olha isso aqui. É um carro de controle remoto gigante. Meu Deus. Meu Deus. Vou até ter, tem que ir até aí, né? Rockzilla 2, Pro Series. Nossa, tem um cenário também no fundo, olha que top. Mano, esse aí anda muito, hein, chefe? Verdade. Presentão, hein? Chefe, estou vendo que tá faltando só mais um presente. É, e está na mão da Birma. Aqui tá. Olha aí. Tá até com um assistente. Vamos ver o que é? Meu Deus, é um monte de Hot Wheels. Meu Deus. Olha esse aqui, que top. Olha isso, que top. Mano. Vai completar a sua coleção. Esse aqui é do Buzz Lightyear. Verdade, do Buzz Lightyear. Tem a Kombi, o Olaf. Tem esse aqui prateado também, ó. Meu Deus, são muitos. Olha que top. Tem o Sprite, do Nemo. Olha, do Nemo, esse aqui eu não tinha visto. Mano, esse aí é legal, né? Olha. Olha que legal. De Lego. De Lego. De Buzz Lightyear. Do Kong. Do Rick e Kong. Do Mario Kart. Homem de Ferro. Homem de Ferro? É. Nossa. Esse aqui é do Rick e Kong também é top, né? Do Mario. Quem deu pra você, sabe que você gosta, que você tem a coleção, hein? Verdade. Eu tenho, acho, uns 300 de acessões. Mano, parabéns, hein? Seus presentes foram ótimos. Deu até vontade de fazer o aniversário, esse é criança. E deu, mas também de vontade de jogar bola, né? É. Peixoteira, ropa de goleiro, um monte de coisa. Top, 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 top. Uhul! 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 Vai, lá. Olha, levanta! Rápida! 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 Ai, meu olho! Vai, ela continua. Vai, vai, vai. Vai, vai! Certo, Certo! Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum de novo aqui no canal, beleza? E galera, lembrando que esse vídeo não é pra discriminar ninguém, beleza? Não importa se você é rico ou se você é pobre O importante é ser feliz e ter Deus no coraçãozinho Isso mesmo, pessoal! E galera, se inscreva muito no canal pra gente chegar a 8 milhões de inscritos Inscreva-se no canal do meu irmão E se inscreva no canal do meu irmão, valeu!